Bom pessoal, esse vídeo para quem está perguntando no canal como enviar e-mail no Gmail para vários contatos é simples e rápido, como vocês podem ver aqui, eu estou acessando uma conta de Gmail e como é que você vai fazer para enviar esse e-mail para vários contatos? Você vai começar clicando aqui embaixo na opção inscrever, clica clicando em inscrever, vocês vão ser redirecionados aqui para a página onde você vai começar colocando os contatos que você quer enviar então aqui na opção para, você pode digitar os contatos, eu vou começar digitando aqui um contato como vocês podem ver, já digitei um contato aqui pessoal, depois que você termina de digitar o contato fica aqui do lado piscando essa barra, porque aqui você pode digitar novos contatos eu vou digitar aqui mais um contato, digitei mais um contato, já tenho aqui dois contatos aqui eu já coloquei um contato do Gmail, Hotmail, não importa o servidor de e-mail que você vai estar enviando pode mandar para o Yahoo, enfim, não importa como eu falei, vou digitar mais um contato digitei aqui três contatos, então você pode digitar aqui quantos contatos você quiser depois que você digitou os contatos, é só você colocar o assunto, o assunto aqui eu vou colocar como enviar e-mail o título desse vídeo, eu coloquei aqui com o assunto como enviar e-mail no Gmail aqui abaixo você pode colocar a mensagem que você quer enviar para esses contatos observem que depois que eu coloquei o título aqui, está mostrando dois endereços de e-mail e mais um aqui que está escondido, mas está aqui junto, isso significa que vou mandar para mais uma pessoa aqui também, se tivesse mais cinco, mais seis endereços que você tivesse digitado aqui ele ia estar aparecendo mais seis, mais sete, enfim, então aqui você pode colocar o texto que você quer enviar para essa pessoa, enfim, para esses contatos, então você escreve aqui a mensagem aqui é o local onde você coloca a mensagem, não vou escrever nada, vou deixar só aqui mensagem mas você escreve o que você quiser, você também pode anexar arquivos para enviar para essas pessoas para esses contatos, é só você clicar nesse clipe aqui em cima, clica aqui você pode inserir arquivos que estejam na nuvem, ou seja, no Drive você pode inserir arquivos que estejam no seu computador ou no seu celular, eu vou clicar aqui anexar arquivo você vai ser redirecionado aí para os arquivos do seu celular e é só você escolher é o arquivo que você queira, nesse caso aqui eu estou na pasta de download, você pode pesquisar no seu celular onde você quiser, pode mandar áudio, vídeos, enfim, vamos supor que eu queira aqui essa aula seis aqui de química, tá, é só você clicar no arquivo que você quer clica e clicando automaticamente o arquivo vai ser anexado, tá bom, então aqui estou mandando para vários contatos, já tem o título, já tem a mensagem, tá, o corpo da mensagem claro que eu escrevi pouquinho, pode escrever mais e tem um arquivo que eu vou enviar aqui agora é só você clicar aqui nessa setinha, tá, clica, enviando, enviada, pessoal mensagem enviada com sucesso, é assim que você faz para você enviar e-mail no Gmail para vários contatos como eu coloquei aqui esse próprio endereço de e-mail, o meu próprio endereço de e-mail aqui eu também recebi a mensagem que eu acabei de enviar, tá, o título aqui, como enviar e-mail no Gmail mensagem, aula seis química e assim, recebi de forma automática então é isso aí, espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal e aí e aí e aí